Olá minha gente, estou aqui para fazer mais um vídeo, dessa vez esse vídeo de comprinha, então é o meu segundo vídeo de comprinha aí, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei aí nesses últimos dias, tá? Estou falando com vocês, estou vendo a câmera aqui, tá? Eu já tinha mostrado a naked que eu tinha comprado e eu disse que eu tinha novamente feito pedido, então dessa vez chegou, vou mostrar para vocês, naked 1. Naked 1, Naked 2 e a Naked 3. Olha que caiu o pincel, todas vêm com pincelzinho. O que aconteceu? A outra eu tinha comprado na modis.com.br, que eu falei super indica, demorou dois meses para chegar. Essa eu comprei no comprinhas.com, no começo eu disse que a fatura tinha sido duplicada, o pedido tinha sido duplicado, então foi assim, meio conturbada a compra. Chegou com, eu não me lembro exatamente, mas deu quase dois meses também, e eu fui taxada, então eu tinha que pagar mais 42 reais no correio para retirar a mercadoria, tá? Então, pedi esses três, super compensa, eu acho que compensa, apesar da demora, né? Então, eu indicaria também, comprinhas.com.br. A vendedora que me forneceu o material é a verediana, mas aí dependendo de qual produto você vai comprar, pode ser que caia para outro vendedor, certo? Outra coisa que eu estava querendo comprar há bastante tempo, um protetor solar da Mary Kay, ele vem com fator 30, e é muito bom que ele fica sequinho, tá? Então, ele é branquinho, só um pouquinho, e ele fica sequinho na pele, tá? Então, você passa, ele não tem, praticamente não tem cheiro, é um cheiro bem tranquilo, e ele fica, ó, sequinho na pele, tá? Então, super recomendo, se eu não me engano, 55 reais, então, o protetor solar da Mary Kay, tá? Surpreendi, gostei bastante. Outra coisa que eu comprei foi esse pigmento aqui, o Cristal Rubi, acho que não vai dar para ver aqui, não vai pegar. Cristal Rubi da Toque de Natureza, ele é o glitterzinho rosa, tá? Esse aqui, deixa eu fechar, do jeito que eu sou meio desastrada, capaz de eu limpar. Ó. Tá? Brilhinho rosa, bem bonito. Então, paguei de 21 em alguma coisa, Toque de Natureza, o número 2, Cristal Rubi, tá? Um rosinho. Comprei também essa bolsa aqui, para levar minhas maquiagens. Ó, ó, ela tem aqui, esse espaço para pôr, uma bolsa grande, gostei bastante. Foi a minha costura da Mary Kay, que me entendeu, ó. Paguei 60 reais, e ela vem com 3 necessárias dentro, assim, ó, 3 dessa aqui. Ó, cabe bastante coisa. Tá? Então, paguei 60 reais de um sim, para carregar minhas maquiagens, quando eu for fazer. Outra coisa que eu comprei também, foi esse espelho. Lindo, mas cheio. Ó, tá vendo? Lindo. 30 reais, tá? Eu comprei de uma, de uma, uma vizinha aqui por perto, provavelmente veio do Paraguai, mas comprei da mão dela por 30 reais. Eu acho lindo, eu estava querendo muito dele, e eu vi na internet ali por 70 reais. Eu comprei a 30, então, metade do preço. Outra loja que eu estava querendo comprar já há algum tempo, e fiquei muito feliz, é a Roberta Peixoto Store, tá? Que é a loja da, da maquiadora e blogueira Roberta Peixoto, ela é de Londrina, e eu fiquei muito feliz, assim, com a maquiadoria, ó, da nossa caixinha aqui. Agora eu já joguei o papel bolha fora, mas veio super embaladinho, tá? Vejo 3 coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Veio super embaladinho, e com 5 dias chegou em casa, tá? Eu paguei o, paguei, acho que 12 reais o frete pra mim, com prazo de 7 dias, chegou super embaladinho, nada chacoalhado, bastante papel bolha, e não chegou no prazo certinho, veio nota fiscal, tudo bonitinho. Aí eu comprei esse corretivo da Revlon Photo Red, o 03, na verdade eu pedi errado, não era essa cor que eu queria, mas, como eu comecei a maquiagem, eu provavelmente vou usar como em alguma outra, gente. É, eu gostei bastante, porque é tipo assim, que ele é por causa da cor da minha pele, né, então não vai dar muita diferença, mas pros meus clientes eu acredito que dê. Então ele é bem, gostei bem dele, ele é bem grossinho, e... Ó, ele é bem grossinho, e eu achei que a cobertura dele é bem legal, então, gostei. Não testei em mim ainda, talvez eu faça algum vídeo, eu faça o contorno, alguma coisa, com ele pra poder testar. Pedi também a colinha do, que a minha já tava acabando, ó. Gente, vocês que moram aqui perto do Paraguai, às vezes querem comprar cola do Paraguai, tem que cuidar muito se a cola vem com esse selo aqui, ó. Esse selo tá escrito aqui, ó. QV Internacional, Distribuidora Oficial. Então, esse selinho quer dizer que o produto é realmente original. Por quê? No Paraguai, vocês sabem, muita coisa é falsificada, né? Então, tem que cuidar isso, tá? Se você vai pro Paraguai, cuidado, compre a colinha que tem o selinho. Porque pode acontecer de você comprar uma cola que não tem o seu, não o seu original, e depois ela não colar, não segurar até o cílio, tá? Então, né? Principalmente se você faz maquiagem e coloca o selinho em algum cliente, né? Outra coisinha que eu vejo muito nos vídeos da Roberto Peixoto e eu queria muito comprar é esse primer da Revlon. Ele é um rosadinho, ele tem um meio esverdeadinho e tem esse aqui rosado. Esse aqui é o Photo Red, também da mesma linha do corretivo. Mas é o Correct Primer Pré-maquiagem Corretor para o Rosto. Então, ele minimiza os poros e tira um pouco do brilho, tá? Então, eu fiz um teste ontem, passei na mão e passei, assim, na região T, que é normalmente onde a gente costuma passar o primer, principalmente, né, pra fechar os poros e dar um efeito mais legal na maquiagem. E eu gostei bastante, tá? Só um cheirinho dele, assim, que não é nem... Não tem perfume, mas também não chega a ser zero de cheiro, tá? Então, só um cheirinho, assim, gostei de uma coisinha, assim, meia, né? Mas eu tenho outro da Mary Kay também e tem um cheiro... Eu acho que, na verdade, é a composição que faz com que ele fique com esse cheiro meio... Sei lá... Suportável, não é nada fedido, não. Então, esse aqui é o rosinha, o primer. Então, minha gente, o vídeo de hoje é isso, né? Eu mostrei algumas coisas que eu comprei pra vocês. Espero que vocês gostem. Se gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo com as amigas, vai lá no blog, comente, tá? No Instagram também, é arrobafernandaabran... Não, arrobafernandaa.brandãoo, tá? É o Instagram, então vai lá, se você ainda não me segue, segue no Instagram e curta as fotos, comentem, dê sugestões de que vocês querem vir aqui no blog, tá? Então, esse é o segundo vídeo de comprinha, espero comprar mais coisinhas pra poder postar aqui pra vocês, tá bom? Então... Ah, e outra coisa, se você gostou dessa maquiagem aqui, ó, volta, que ela tá lá no blog já pra você aprender como é que faz, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.